E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece Antes de mais nada, eu quero pedir pra você Que por favor, se não é inscrito no canal, se inscreve, mano Já deixa aquele like adiantado Que você sabe que ajuda bastante Certo? Eu sei que no vídeo de hoje vai ser muito legal pra você Porque eu vou te ensinar Por que que isso daqui acontece com o seu shape, ó Tá vendo aqui, ó Que ele tá todo quebrado aqui Aqui abriu tudo, ó Tá vendo? Vamos ver se eu consigo terminar de quebrar ele aqui, ó Por que que isso daqui acontece com o seu shape, ó Esse daqui é um shape que eu fiz, certo? Então nesse vídeo aqui eu vou explicar de duas maneiras Eu vou explicar tanto pra você que fabrica, né? Que tá começando, lógico, quem fabrica já sabe Tanto pra você que tá começando a fabricar Isso daqui andou acontecendo com você Quanto pra você que é... Como é que fala? Que comprou, consumidor Certo? Você que é consumidor, foi na loja Aconteceu isso aqui com você Eu vou explicar nesse vídeo Por que que isso acontece Vamos começar pelo consumidor Certo? Se você for comprar um shape Aí, negão, no meu primeiro rolê Dei um olho e o shape quebrou Certo? Você tem uma ideia? Esse daqui quebrou no drop Aqui na minha mini ramp Eu fui dropar Ele quebrou Eu atravessei o mini ramp com ele assim, ó Tanto que o meu pé escapou Bati no pé Foi um maior acidente chato Tá ligado? E esse daqui foi feito com uma formada Uma fornada Fornada entre aspas, né? Eu chamo de fornada cada vez que eu ponho na prensa Mas foi feito só dois shapes Muitas vezes isso acontece Porque o fabricante coloca vários shapes Na mesma prensada, certo? E o shape ele precisa de, no mínimo, 15 toneladas Pra ele ficar da hora Pra ele ficar durão Que nem esse aqui, ó Mas aí você que é consumidor, certo? Deve estar se perguntando Ah, beleza Então é a última vez que o meu shape quebrou Quebrou por causa disso Não Muitas vezes ele quebra por causa de erro seu mesmo Na manobra Você executa a manobra do jeito errado E o seu peso cai Você cai com o pé no tail Que é o que a gente sempre chama de cair com o pé no tail Pode quebrar, tá ligado? Por causa que, assim Vamos supor que você é magrelo Pesa 50 quilos Você pesa 50 quilos Quando os seus pés estão no chão A partir do momento que você subiu Você já desce mais pesado Entendeu? Então essa conta Eu não lembro agora fisicamente Como se faz essa conta Mas eu sei que quando você desce Não são 50 quilos que estão caindo em cima do shape É muito mais só pelo fato de você ter saído do chão Então muitas vezes acontece isso Porque você quebra como se fosse uma alavanca, sabe? Como se você cai com o pé muito aqui O outro aqui Por isso que a gente sempre fala Que você tem que dar um jeito de cair Nas bases É por essas e outras que muitos dos meus vídeos Onde eu testo meus shapes Eu nunca chamo um profissional Pra testar Por quê? Porque o profissional Ele tá tão acostumado A treinar, treinar, treinar Que ele nunca cai com o pé Fora da base, certo? Ele cai tipo aqui, ó Na base que a gente fala Ele cai com os pés em cima dos parafusos Esse daqui é um shape de street Mas esse daqui Que é o que eu gosto de usar É, shape de street entre aspas, né? Que esse daqui é um 9 polegadas Mas eu gosto de andar com esse daqui Que é um shape de free ride Que ele é maior Vou até colocar um do lado do outro aqui Pra vocês verem a diferença, ó Daí te limpar aqui e tal Suja aqui de... Ó, você vê Esse shape aqui é novinho E ele já não presta Olha só como é as coisas E tem esse daqui, ó Ó, o de street Então olha só o tamanho O de free ride ele é maior Fora que o hill base dele Ou seja, essa distância entre eixos É maior Então eu já não curto andar com esse daqui Eu prefiro andar com esse A não ser que eu tô brincando só no street Aí eu monto um skate só daquele Esse daqui Então é um que também já não presta Então aqui eu vou mostrar pra vocês O que vocês tem que ver Na hora que vocês vão comprar um shape Bom Se você é um pouco mais avantajado Que nem eu Tenho um pouco mais de força Ó, vou baixar um pouco a câmera aqui Pra vocês verem Um teste que eu gosto Que eu gosto de fazer É esse aqui, ó É colocar o skate aqui no joelho E forçar ele Se você sente que ele desceu muito Ou se ele dá qualquer estralhinho Pode esquecer Nem pega esse shape Mas se você for magrelinho Não aguenta fazer isso O que você deve fazer é o seguinte, ó Você deve olhar aqui E ver se ele tem qualquer pequena abertura Qualquer mesmo Qualquer minúscula abertura Já significa que esse shape Vai durar menos pra você Quando você olha aqui, ó O shape tem que tá vedado E quando eu digo vedado É vedado de um jeito Em que você não consiga nem ver a resina Porque muitas vezes Se o fabricante exagera na resina Você consegue ver a resina Então você olha aqui E você tem que ver a madeira colada De um jeito Quase como se fosse tudo Uma madeira só Entendeu? E se você ver qualquer aberturinha Que nem essa aqui Não sei se vai dar pra ver Tem uma aberturinha aqui Ó, bem aqui, ó Você vê que ela tem uma aberturinha aqui É bem pequenininha Mas dá pra... Ó, tá vendo? Que dá até pra enfiar a unha, ó Ela é bem pequenininha Mas dá pra enfiar a unha Isso daqui já quer dizer Que esse shape Provavelmente não vai aguentar E se for uma abertura Nesse naipe aqui, ó Um pouco maior Aí é que você tem que desistir mesmo Certo? Isso aqui pode acontecer Por vários motivos Resina que não foi batida direito Resina que foi batida Num dia que tava muito frio A resina não reage Do mesmo jeito Certo? Resina que foi... Shape que foi feito Num dia que estava muito calor Num ambiente muito quente Por quê? Porque aí a resina Fica líquida demais E ela acaba saindo do shape Todas essas coisas Têm que ser controladas Mas eu sei que é difícil Às vezes pro cara que fabrica Não ter um ambiente Que nem aqui nessa parte Onde a gente tá mesmo Na minha fabriquinha Não tem isolamento aqui Então aqui tá um calor dos infernos Aqui onde eu tô agora Mas é mais ou menos isso Que eu quero que vocês entendam Pra vocês terem a base assim Pra quando vocês forem Comprar o seu próprio shape Tá ligado? Então vamos lá Você consumidor Quebrou o shape O que você tem que fazer? Chorar Porque ninguém vai devolver Um shape quebrado Tá ligado? Por quê? Porque o princípio De quem vende shape É o seguinte Se quebrou Não é só o shape Não é qualquer coisa No mundo Que você pegou E quebrou É mau uso Tá ligado? Uma coisa É o cara errar a furação O cara pode até errar assim Deu essa abridinha aqui Se você Deu uns rolês E ele começou a abrir assim Você ainda consegue trocar Agora se ele quebrar Quebrar Que nem aqui Que nem aqui Aí já era Aí aqui já é um abraço Tá ligado? Aí aqui já tá quebrado Acabou Vou até aproveitar Esse pedaço agora Pra fazer a Thumbnail O Jamal falou Que tem que fazer Cara de retardado Quando vai fazer a Thumbnail Então é isso Entendeu? Agora vamos lá Você que fabrica Agora você que fabrica Negão Eu fabrico o shape E não quero que isso Aconteça comigo Então é o seguinte Fica de olho na temperatura Certo? Não guarda resina Em local que fica muito quente Resina tem que ser guardada Num local arejado Não guarda tipo Em armário Que nem esse meu aqui Entendeu? Não é legal Porque ele esquenta muito Principalmente se você tiver Num ambiente que nem esse meu aqui Que tá um calor dos infernos Aqui ó Tá super quente Entendeu? Outra coisa também Agora eu vou tirar Vou baixar a câmera aí Pra vocês poderem ver melhor Que é no caso da prensa Vamos lá Bom, aqui tá a minha prensa E aqui eu vou explicar pra vocês O que na minha opinião Foi o que provavelmente aconteceu Ó Essa aqui é uma prensa Que ela foi feita Pra fazer long de 40 polegadas No caso Esse skate Esse shape que eu faço Ele tem 36 Ou seja Sobra um pedaço Muito grande Aqui da prensa Isso não é legal O legal é que você faça Uma prensa Sempre que fique Não muito perto De que chegue a encostar No molde Mas que não fique um vão Muito grande Porque se ficar esse vão Muito grande Você é obrigado A usar dois Dois macacos Porque você vai ter Que põe um macaco aqui E um aqui Essa minha prensa aqui Eu prenso Põe um macaco só Mas eu acho Que o que aconteceu Aqui foi o seguinte Eu acho Que o meu molde Ele não casou Um com o outro Por algum motivo Aqui o molde Não está casando Deixa eu descer aqui O que é casar o molde? Quando o molde casa É o seguinte Quando você faz o molde Você faz primeiro A parte de baixo E faz a parte de cima A partir da parte de baixo E aqui eu tenho uma madeira Que ela colou Aqui no meio Então eu acho Que essa madeira Deve ter quebrado E eu pus essa madeira Justamente para tirar As imperfeições Que ficam no cimento Porque se você não faz isso As imperfeições Elas são passadas Para o shape No meu caso Como eu não vendo Não pega nada Entendeu? Mas quem vende Aí já é foda Você vender um shape Que está com Uma imperfeiçãozinha O cliente não vai gostar Né mano? Então ó É o seguinte Eu vou tirar agora Essa parte de cima Aqui do meu molde Para a gente poder ver melhor Eu estava na dúvida Se minha prensa Não estava entortando Mas olhando ela aqui Dá para ver Que ela está retinha Ela é feita Com uma viga De 5 polegadas E tem mais esse ferro Aqui que é um ferro maciço Que eu soldei Na prensa Beleia? Vamos ver aqui Provavelmente foi isso mesmo Essa madeira Essa madeira Aqui é o seguinte Na época que eu vendia Shape Como eu disse para vocês Se vocês não colocam Essa madeira Ele passa Algumas imperfeições Que ficam no cimento Imperfeições Que eu quero dizer É o seguinte O molde é feito De concreto Certo? Então o concreto É o que? Cimento, areia e pedra Então a pedra Às vezes fica Tipo uma pontinha Ou uma pontinha Ou um buraquinho Se ela ficar uma pontinha Significa que ela vai fazer Um buraquinho Na parte de cima E vice-versa Entendeu? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar Agora essa madeira Que pelo visto Colou um pedaço aqui Que eu acho que foi ela Que não deixou Não deixou o molde Casar certinho Com o de cima Com o de baixo Gerando tipo uma bolha Entendeu? Que significa que o shape Não prensou direito Ele não prensando direito A cola Porque a cola O shape para ele ficar da hora Durão, durão mesmo Ele tem que prensar Pegar as folhas todas De um jeito Em que não sobe ar Não sobe espaço Entendeu? Não fique bolha de ar Se ficar qualquer bolinha de ar O seu shape vai abrir É o famoso shape fofo A gente fala assim Ah, mas esse shape aí Tá fofo Ele não tá fofo Ele só tá criando ar Dentro dele Quando ele não tem ar nenhum Ele fica duríssimo Ó, agora no meu caso Eu tenho que tirar Tudo isso daqui agora Pegar uma espátula aqui E tirar Entendeu? Então provavelmente Foi por isso que aconteceu Você que é comprador De shape Vai pensar agora assim Ah, então Todo shape que eu quebrei Foi vacilo do cara Que fez o shape Não Foi você mesmo Que deu a manobra Provavelmente 90% das vezes Foi você que deu a manobra Caiu do jeito errado Porque quando o shape Vai dar pau Ele já dá pau Igual aquele ali Que eu acabei de mostrar Ele tá novinho E já tem umas partezinhas Que estão abrindo Ou seja Que não prensou direito Ah, negão Não é porque você pôs pouca resina Não Eu exagero na resina Eu costumo até desperdiçar resina Por quê? Porque eu tô fabricando pra mim Então eu não ligo muito Pro tanto de resina Que eu tô colocando Normalmente isso acontece Com quem fabrica Pra vender Entendeu? Pra vender O cara quer dar uma economizada E acaba perdendo o material Mas isso aí é fácil você ver Na hora que você for comprar o shape Entendeu? É isso Espero ter ajudado vocês Não esquece de curtir E compartilhar esse vídeo Se inscreve mesmo No canal Se você ainda não for inscrito E espalha aí pro seu amigo aí Quebrador de shape Que gosta de botar a culpa na marca Beleza? É nóis